Quem não quer ter seu próprio negócio? Marcelo foi em busca desse sonho e conseguiu. Hoje ele é dono da Autobar, uma startup que desenvolve e fabrica bares robóticos. Uma máquina que faz a festa dos drinks por meio de um aplicativo de precisão. Na cabine nós temos um sensor, ou seja, ele não serve, não faz nada se não tiver um copo. E aperta o servir. Então ele vai dosar automaticamente cada insumo, até dar a quantidade desejada. Uma startup é uma empresa com ideias inovadoras e promissoras que está associada à tecnologia. Para crescer precisa financiar seus projetos que se mostram sustentáveis e lucrativos. A empresa de Marcelo é uma startup, está no mercado há três anos. Mas para chegar até aqui ele teve ajuda. Marcelo participou do processo de seleção do Programa Inovativa Brasil, que dá cursos online, palestras e oferece orientações para empreendedores iniciantes e pequenas empresas inovadoras. E tudo foi de graça. Tem várias outras startups também lutando para crescer, lutando no mercado, que enfrentam os mesmos problemas e mesmas dificuldades que a gente enfrenta. E para a empresa foi sensacional porque a gente fez muitas parcerias, muitas parcerias boas para o resto da vida. Agora o programa está com inscrições abertas para novas ideias. Basta acessar o site oficial e se candidatar. São 300 vagas para capacitação, mentoria e possíveis contatos com investidores. As inscrições terminam em 20 de fevereiro. São diversos perfis de startups que participam e de empreendedores que entram no Inovativa, que vão desde universitários, empreendedores saindo da universidade, professores e pesquisadores que já têm uma tecnologia, pessoas de mercado que conhecem o mercado, que largam tudo para montar o seu negócio e estruturar a sua startup. Desde 2013, quando o programa Inovativa Brasil começou, já se inscreveram 5.700 startups. Só em 2016, foram mais de 2.500 inscrições em todo o país e 600 foram selecionadas. O governo já investiu no programa R$ 6,8 milhões. Segundo o secretário substituto de Inovação e Novos Negócios do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, a intenção do programa é preparar as empresas para não perder oportunidade no mercado. E se forem selecionadas, elas vão participar e entrar no ciclo de aceleração do programa, que é gratuito e aberto a todo o país, todas as regiões do país e para todos os setores.